Tu és o meu amor O meu lugar, estarei aqui Sempre que quiseres, é só me chamar E eu estou pronta, amor, para te dar o meu calor Meu calor Sabes que és o meu amor Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Tu és o meu amor Sabes que és o meu amor Se alguma vez te desiludir Perdoa-me por favor Sabes que és o meu amor Sabes bem que és Meu amor, tu és Sabes que és o meu amor Se alguma vez te desiludir Perdoa-me por favor Reviver todo o momento que eu Vivi contigo e nada melhor Do que saber que existe alguém Que nos quer bem, nada melhor Se por ironia do destino Por ironia do destino Tu és o meu amor Tu és o meu amor Uma vez te desiludir Perdoa-me por favor Pelos momentos que vivemos Te prometo Te prometo nunca mais agarrar Meu amor Meu amor, estenda a tua mão Tu és o meu amor Sabes que és o meu amor Perdoa-me por favor Me dá o teu calor Sabes que és o meu amor Oh, 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 oh Sobat para-me por favor Sabes que és o meu amor Só becas em que